Eu sou membro do OPA, que é o Observatório de Políticas Públicas para Agricultura, que é um centro de pesquisa que fica no CPDA, Programa de Pós-Graduação e Ciências Sociais em Desenvolvimento da Agricultura e Sociedade. E eu estou aqui hoje representando o professor Sérgio Leite, que foi o que o Carlos convidou, que é coordenador do OPA. Então, em nome dele agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E gostaria de ressaltar que, ao chegar aqui, foi muito interessante perceber esse espaço diferenciado, já todo bem trabalhado, todo montado assim por vocês, isso dá um outro clima. Eu cheguei aqui hoje mesmo esperando alguma coisa... Eu vi uma experiência, até comentei com outras pessoas no fim do ano de um curso, eu trabalhei nesse curso, foi uma semana longa, dez dias também, mais ou menos como esse, e arrumaram um raio numa sala pra gente que era, parecia um ônibus, assim, na sala. E não tinha opção, não tinha, tentou todos os dias, no dinâmico, mudar as cadenas, não havia gente, era horrível, profundo. E chegar aqui é bem acolhedor pra quem está vindo falar, assim, é sempre muito interessante de propósito. Rapidamente, só pra eu não avançar muito, o OPPA, ele, enfim, tem um objeto de pesquisa do OPPA, são as políticas públicas pra agricultura, mas com foco pra agricultura, privilegiando o foco pras políticas públicas pra agricultura familiar. Esse, assim, em linhas gerais, é o nosso foco de pesquisa, e esses são alguns dos eixos, sobre os principais eixos de pesquisa, né, temáticos, cada um deles abarcando algumas políticas públicas, né, no caso, hoje, a gente tá aqui, eu tô aqui hoje pra falar um pouco mais sobre desenvolvimento territorial, em especial, a partir da experiência de duas políticas públicas, que a gente vai ver logo ali na frente, né, e, enfim, o OPPA tem um acúmulo, talvez significativo, nessa questão do desenvolvimento territorial, né, mas antes de falar isso, eu queria fazer uma conexão com a fala da professora Marília, né, que aliás, é uma aula excelente sobre território, né, eu quando comecei a fazer o doutorado, e me predispus a entrar nessa questão de discutir território, olhar pra essa política de desenvolvimento territorial, que é o que já é da minha tese, minha orientadora me recomendou, lá no começo, no primeiro semestre do doutorado, fazer uma disciplina na geografia, e aí eu, naquele momento, achei que você estaria pagando um pedágio, né, não, vamos lá, porque eu tenho que pagar esse pedágio, fui fazer disciplina com o Rogério Reiferts na UF, atravessava toda quarta-feira a balsa, a barca da Bahia de Guanabara pra fazer essa disciplina, e foi, assim, extremamente enriquecedor, porque, assim, muda muito, e como ela mesmo disse, território tá virando uma palavrinha que daqui a pouco vai ser igual sustentabilidade, né, tá todo mundo dizendo, tá vulgarizando isso, né, a gente vai ver, as políticas públicas também vulgarizam ao seu modo a ideia de território, inevitavelmente, traduzir no âmbito de políticas públicas é simplificar, essa talvez seja um dos dilemas que a gente passa quando trabalha com categorias complexas, como, por exemplo, é o território de todo um ato mundo teórico, em especial da geografia, mas não só da geografia, da antropologia, em grande medida, ciências sociais, que vão passando por o que tem um autor que chama Karl Wolfen, que ele diz que estamos passando por um territorial turn, né, uma virada territorial nas ciências sociais, inclusive, virou uma chave de análise praticamente obrigatória em muitos dos contextos de pesquisa. Eu aqui, aproveitando esse embalo da discussão teórica sobre território, o que a gente vai fazer aqui pode ser mal entendido mais ou menos como um estudo de caso, né, como que o território foi traduzido no âmbito das políticas públicas de desenvolvimento rural, que ficou conhecido a partir de 2003 como a incorporação da abordagem territorial para as políticas públicas de desenvolvimento territorial. E a gente vai ver aqui o que é mais ou menos isso, né. Aí também vou fazer um merchan. O OPA tem uma série de publicações, a maioria delas em parceria com o ICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura. Todas elas estão disponíveis, são mais ou menos, o que eu contei, são nove, e todas elas estão disponíveis em PDF no site do OPA, né, são livros, na realidade, uma coletânea extensa, dessa análise relacionada a essa pesquisa que começou em 2008, foi até 2010, mas teve desdobramentos em spots de pesquisa até o ano passado, até o início do ano passado, ainda tinha essa parceria do OPA para pesquisar a política de desenvolvimento territorial. Então, grande parte das reflexões que eu vou trazer aqui, elas estão extensas nesses livros que vocês podem acessar no site do OPA. Bom, o que eu falei que o nosso olhar aqui, que a gente vai tentar interpretar um pouco a ideia da arquitetura, a partir da experiência brasileira, principalmente, tentando depois resgatar as origens um pouco dessa experiência, mas são duas políticas públicas em especial que, no caso, para as políticas de desenvolvimento plural, incorporaram nessa tal abordagem territorial. A primeira delas foi essa, o Programa de Desenvolvimento Sustentado dos Territórios Rurais, chamado PRONAT, que é uma política concebida no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério de Desenvolvimento Agrário, que teve início no primeiro mandato do governo Lula em 2003. Ou seja, no caso, aqui, a entrada do governo Lula é importante no âmbito da incorporação da dimensão territorial no âmbito das políticas de desenvolvimento rural. Só que ela continua tendo um caráter focado para a agricultura familiar. institucionalmente, esse programa, ele nada mais é do que uma transmutação, uma remodelação do PRONAT infraestrutura, que é uma política anterior que tinha um foco escritamente agrícola. Vou passar meio rápido, porque eu acho que não interessa tanto a estrutura da política pública, que é um lugar mais dos outros debates que ela proporciona. Esse é um mapa com 160, isso aqui tem muito mais, mas eu vi uma outra apresentação recentemente, não tive a oportunidade de acessar os novos dados, mas esses são os territórios rurais de identidade que são desenhados no âmbito daquele Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentado dos Territórios, do PRONAT. Então, esse programa PRONAT, ele desenha esse Brasil aí, lotado de territórios. Enfim, a gente vai avançar um pouco mais na explicação disso, mas a gente vai fazer. A outra política pública, essa já que vem a partir de 2008, se não me engano, que também incorpora tal abordagem territorial, que eu vou explicar já o que é, é o Programa Territorial da Cidadania, esse mais conhecido e que tem um propósito diferente do PRONAT. Ele tem o papel de articulação de políticas públicas, de integrar as políticas públicas. Então, seria um recorte territorial pensado no âmbito desse programa, em que várias políticas públicas de diversas áreas, incluindo as políticas de desenvolvimento rural, seriam articuladas a partir de um comitê local, colegiado, territorial, e teria o papel de articular essas políticas. Isso, idealmente, é muito interessante, seria extremamente ótimo se isso tivesse acontecendo na prática. Você vê uma política de educação, de saúde, uma política para a agricultura familiar, uma política que está pensando nas unidades de consertação, conversando, num colegiado, numa cidade quase utópica. Vocês concordam? No nosso cenário atual de todo esse embate político, que é essa complicação que a gente tem, nossa cultura política. Enfim, para dar um panorama, essa é basicamente a proposta. Olha a loucura, não só no plano local que se pretende articular tudo isso, mas também no plano macro. A política tem um comitê gestor que passa com 22 ministérios e que tem a coordenação da Casa Civil. Vocês imaginam 22 ministérios em casa conversando sobre a coordenação da Casa Civil para decidir... Enfim, dá para ver um pouco a ambição que isso tem, dificuldade que isso, obviamente, teria na implementação. O olhar, que daqui para frente a gente vai começar a ver, parece um pouco crítico demais e pessimista, não chega a ser pessimista, mas crítico, é um pouco furisco, é saudáceo. É uma audáceo pensar que isso seria feito de um dia para o outro. O Programa Território da Cidadania tem desde 2008. Com essa pretensão, é um curto prazo enorme. Então, a gente não tem como avaliar e falar isso não dá certo porque é uma proposta muito audaciosa e prazo. O que a gente tem de experiência é pouco. Território da cidadania, nem todo território rural é o território da cidadania. Todas as outras incongruências de divisão dos territórios, de outras territorializações, elas também estão dentro das próprias Políticas de Desenvolvimento Territorial. É território, não é território, é da cidadania, não é da cidadania, mas tem colegiado, mas não tem. Isso é complicado e difícil entender todos esses tipos de remortes também. O que é esse raio da abordagem territorial para o desenvolvimento rural? Qual é o objetivo disso em tese? Essa abordagem tem o objetivo de promover e valorizar inter-relações sociais, econômicas e políticas produzidos em determinado espaço. Promover articulações. A ideia de abordagem territorial nesse caso está se pretendendo a pensar articular articulações entre essas diversas dimensões e subsidiar, aí o claro intento de subsidiar a elaboração de políticas públicas, nesse caso do desenvolvimento rural, a partir de processos de inovação, tanto na forma de concepção dessas políticas, quanto na forma de organização da gestão para a operacionalização delas. Então, a estrutura de implementação da política é audaciosa também. A gente vai ver isso logo à frente. Tentando articular essa área temática com a mesa, com a proposta da mesa, o que eu vou tentar mostrar é, a partir dessas políticas públicas, como que, por exemplo, o território é físico. Qual é o território dessas políticas públicas? Como essas políticas públicas, esses programas, incorporaram a ideia de território e traduziram ela à sua maneira e tentar debater, talvez dialogando bastante com a parte da manhã, porque eles não tinham a oportunidade de pegar na íntegra, mas com a dimensão dos atores em conflitos, participação e gestão social do território. O que é o território? Olha que a Marília estava apresentando e falei, putz, vou colocar aquele slide lá. O que é o território? Vai aparecer aquilo embaixo e vão me matar. Mas não é isso, não é o que é o território. É o que é a noção de território que essa política pública está instrumentalizando. A noção instrumentalizada, normativa, de território que está empucada nessa política pública. A noção de território mobilizado dentro das políticas públicas e desenvolvimento territorial está relacionada a algumas ideias específicas. E tem um contexto particular que é europeu nos anos 70 na reformulação da política agrícola comum da União Europeia. Então é um contexto específico lá da Europa dos anos 70 que começa a superar, a olhar para o rural. E quando a gente pensa no rural, a primeira coisa que vem na cabeça é a agricultura. No senso comum, traduz o rural a partir da ideia de agricultura, de processos produtivos agrícolas. Essa proposta, esse projeto de revisão do rural tenta mostrar que o rural é mais do que produção agrícola e que por ser mais do que produção agrícola demanda outros tipos de intervenção do Estado. Ou seja, é nesse contexto em que começam a emergir, o que aconteceu no Pelo no caso, questões ambientais. Passa a olhar para os ambientes rurais como espaços de preservação, de conservação da natureza, dos espaços dos recursos naturais. Então é nesse contexto que a ideia de território vai incorporando essas outras dimensões. No caso europeu também, é muito forte a dimensão das ambientes rurais, na dimensão de lazer e turismo e também de cultura, preservação das tradições. Rural como espaço das tradições. E é isso tudo, essa noção de que o rural não é só agrícola, ela está um pouco sedimentada na ideia de multifuncionalidade do rural. Várias funções que o rural exerce, vários papéis atribuídos ao rural e várias demandas que o rural exerce. Por exemplo, nunca tivemos, ou nunca tivemos, talvez seja um pouco forte, mas sempre foi muito frágil uma política de educação específica para o rural. Uma política a partir das peculiaridades dos ambientes rurais. Uma política de saúde, de infraestrutura. O rural precisa de estrada. Ah, o rural não precisa de estrada. Não vai falar isso do cara que mora lá. Não que tu está falando que vamos pavimentar, passar uma rodovia, mas aí o cara vai viver no grato. É isso? É só quais tipos de demandas existem no rural. Essa é uma ideia importante no âmbito da concepção territorial. Pensar o rural a partir de outras dimensões que não só a agrícola. E que demanda políticas públicas nesse sentido. Articulação de políticas públicas de diversas áreas, incidindo sobre um contexto que se chama território. Então, nesse modo, a voção de território que influencia as políticas públicas de desenvolvimento territorial, aqui no Brasil ficou desenvolvimento territorial. Nos outros países da América Latina, onde essa abordagem foi implementada também, é bem claro o desenvolvimento territorial rural. Eu acho que é mais factível com a proposta do que desenvolvimento territorial. Eu acho que desenvolvimento territorial é meio audacioso para o que essas políticas fazem. Então, essa concepção de território, ela é de partida bastante específica e relacionada a um projeto político de revisão da noção de moralidade. Então, todo o debate de território usado, os vários atores, todas as... Não é incorporada nesse contexto. Ela tem um viés muito específico no que foi traduzido a noção de território a partir de alguns critérios. E esses conceitos foram retraduzidos em instrumentos. Como você vai pensar essa intersetorialidade? É necessário, então, pensar em governança, em instrumentos para essa política que possibilitem a governança entre os diversos atores, diversos players que estão nesse rural. Que não são só agora os agricultores, mas que são outros atores também que estão ali. Ou os agricultores que têm vários entendidos como demandantes de várias questões. Então, conceitinhos, ideias-chave como governança, participação, consertação social e integração de iniciativas e políticas públicas passam a fundamentar os instrumentos nessas políticas públicas de desenvolvimento territorial. Isso, na ideia central europeia que a gente foi aqui no nosso contexto latino-americano, ela é readaptada e retraduzida também a partir da chave de política social. O Programa Território da Cidadania tem a pretensão de tudo aquilo, mas de combate à pobreza. Se pensar em um contexto rural europeu, não tem necessariamente um enfoque de políticas de desenvolvimento rural, não são necessariamente pensadas a partir da lógica de políticas sociais de combate à pobreza. Os nossos programas aqui no Brasil têm, claramente, um viés de política social. Até no sentido de estarem dentro e inseridas de um projeto político mais amplo do PT, de 2003 para cá, que tem uma carga de política social muito forte. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, essa política de desenvolvimento territorial, ela é parte disso. Em algum sentido, o Programa Território da Cidadania tenta coordenar tudo isso, essa proposta. Então, a abordagem territorial objetiva é a inclusão de grupos e atores historicamente excluídos dessas políticas públicas para o rural, e busca ampliar o olhar para o rural e o alcance dessas políticas públicas. Portanto, o território de desenvolvimento, só para retomar, é mobilizado como uma estratégia e releitura do rural, parte de uma prerrogativa em que é possível a consertação entre os atores sociais através de distâncias de participação, que isso é factível e que, em algum sentido, essa proposta não parte de uma leitura de que existem imensas assimetrias de poderes, imensas assimetrias de possibilidades de participação e definição de um projeto de território. Então, a consertação é parte estruturante da proposta dos colegiados, que são as instâncias de participação dessas políticas. E é uma estratégia, e talvez tem uma questão interessante, é uma estratégia de focalização e articulação de políticas públicas de desenvolvimento rural e combate à pobreza. Se, no início dos anos 90, a pós-constituição tinha um olhar para o município, inclusive em termos de descentralização, há muita carga de implementação de uma série de políticas públicas voltou-se para os municípios, e a resposta, obviamente, em termos de capacidade de gestão e fazer acontecer dos municípios não foi tão boa quanto talvez se esperava, busca-se uma instância intermediária, que seria o território, composto de vários municípios, onde ali podem ocorrer sinergia e capacidade de complementaridade maiores que os municípios para a implementação de políticas e desenho de planos de desenvolvimento. Bom, partindo para a segunda parte da apresentação, que seria para a gente pensar os atores sociais, os conflitos e o território, seria o caso de a gente entender quem são esses atores das políticas de desenvolvimento territorial do Brasil, quem são os atores que participam daqueles dois programas. Hoje na hora do almoço estava conversando com o Sérgio um pouco sobre isso, que embora a política de desenvolvimento territorial tenha como objetivo articular os diversos atores envolvidos no território, que ela mesma delimita, a participação dos colegiados territoriais é basicamente restrita aos grupos relacionados à agricultura familiar. Vocês lembram que no começo eu falei que a política pública do PRONAT é uma herança do PRONAF de infraestrutura? Institucionalmente ela sempre foi ligada a esse ramo da agricultura familiar. Quando ela vir a territorial, ela continua nesse mesmo caminho, articulando os mesmos grupos de atores que antes se articulavam, de uma maneira diferente, promovendo a participação, se dizendo aberto. Só que tem uma grande capacidade de incorporar, por exemplo, representantes de unidades de conservação. Por exemplo, no território que eu estudei na época que eu fiz mestrado, no sudoeste paulista, na região de Itapéra, tem uma série de unidades de conservação ali. Desconhecem a existência do colegiado, praticamente. Outros que não estão presentes no âmbito desse colegiado. O agronegócio, grandes empreendimentos, pobres e comunidades tradicionais, por exemplo, também não participam ativamente para pensar um projeto de território. não estão inclusos, não estão incluídos nessas instituições. E aí dá uma questão, talvez, central para a gente pensar. Se esses caras, por exemplo, representantes do agronegócio e de grandes projetos, de grandes empreendimentos, por exemplo, de mineração. Eles não estão ali, naquele espaço, para dialogar com as pessoas. Como que a gente pode pensar um projeto que se propõe territorial, que propõe que vai definir os rumos do desenvolvimento de um território, se esses caras não estão ali, e eles não estão ali, mas continuam exercendo pressão enorme sobre os recursos naturais, detêm parte expressiva dos recursos fundiais daquele local. Mas, e aí, fica uma coisa muito, assim, como eu não sei dizer, a casquinha da unha. O grosso mesmo, o caldo onde as coisas estão acontecendo, não entra aí nesse âmbito de debate e discussão, planejamento territorial. Enfim, aí eu queria passar, tendo essa questão dos conflitos dos atores em vista, eu queria passar por uma segunda, uma terceira dimensão, mais rapidamente, que é, tendo em vista essa institucionalidade, toda a restrição dela, desse colegiado, que é um conselho, né, esse colegiado é basicamente a mesma coisa que um conselho, toda a restrição dessa proposta, prevista pela política de desenvolvimento territorial para a gestão do território, bem como a orientação de estimular o planejamento territorial participativo, em especial no diálogo entre Estado e sociedade civil. Essas políticas, todas elas, o colegiado, ele é formado por, o território da cidadania é metade sociedade civil, metade Estado, né, no caso, as representações. A gente pode pensar algumas questões importantes em termos de participação, que eu acho que problematiza um pouco na linha do que você discutiu para amanhã. Quais são as possibilidades objetivas dos atores que participam ali, seja em termos de tempo e recurso, para investir nesse processo participativo, para levar aquilo a sério? Tem assim, as possibilidades claríssimas, né, assim, qual que é a possibilidade do representante de faxinalenses de estar presente em um colegiado que fica sediado numa cidade a 250 quilômetros dele, ele não tem recurso para ir, mas ele tem demandas para apresentar, enquanto que o gestor que tem financiamento recebe diário, vai lá e participa em pauta e constrói. Qual que são as reais possibilidades para essa participação ocorrer de uma maneira mais simétrica? Tem que levar isso em consideração quando a gente está pensando em processo participativo. E essas pessoas não estão realmente preparadas para a participação? Veja bem, no sentido em que ela está colocada. Hoje se a gente monta um conselho aqui para, enfim, um conselho colegiado, ele está necessariamente numa linguagem jurídica, burocrática, totalmente na linguagem do Estado, em que essas pessoas acessam isso. Se a gente, vocês que são gestores, eu que fiz gestão de políticas públicas de graduação, tem facilidade para lidar com esse tipo de linguagem, só que a gente condiciona a participação a esse tipo de linguagem. Então, os movimentos sociais, os representantes de comunidades tradicionais, vão ter que fazer um esforço tremendo para entrar nesse meio a partir desses códigos que a gente impõe. A participação, ela é restrita talvez a nesses códigos. Então, os colegiados representam de fato um espaço de construção coletiva e reflexão sobre o território, ou são criados apenas como uma obrigatoriedade da política pública. A política é desenhada dessa forma, prevê que existam colegiados, existam instâncias de participação, então vão criar, vão colocar um aqui, todo mundo vai participar e é isso, e seguimos. Mas nunca é pensado como um espaço de reflexão e planejamento do território. Não tem essa questão mais fundante, que seria talvez a questão mais importante. E por fim, uma questão básica, que eu já concluí aqui, e qual a real capacidade dos colegiados em enfrentar e superar uma tradição ultrapolítica fundada no criterismo, fundada em troca de favores, fundada no poder local. e qual a real capacidade desses colegiados em superar essas questões, que são ainda muito vigentes, embora possa ter passado por um processo de ludibriação, mas isso ainda é muito presente no nosso contexto. Para finalizar, trouxe algumas questões para a gente pensar criticamente a partir dessa experiência, e tentando dialogar com a realidade de vocês. São questões que eu acho que são subjacentes para se pensar, como o Carlos comentou comigo, como se pensar um planejamento que envolva o contexto todo, se pensa em território expandido das unidades de conservação, não resíduo só para dentro, entendido, mas como considerar todos esses atores, seja o agronegócio pressionando, por exemplo, a fronteira de uma reserva, seja os agricultores que antigamente, anteriormente, estavam dentro, o voto foi expulso, todas essas questões que vocês conhecem muito melhor do que eu, e eu trouxe algumas questões para pensar. Como pensar o território de uma maneira ambos suficientes, de modo a considerar os distintos processos sociais existentes em determinadas localidades, e contraduzir de uma maneira minimamente satisfatória e não simplista, a complexidade da ideia de território e o mecanismo de políticas públicas para a gestão dos territórios. Esse desafio da não simplificação brutal de um conceito interessante e que possibilita reflexões muito interessantes em coisas muito normativas, que restringem completamente a opção e as possibilidades para uma intervenção diferenciada frente a uma realidade. Então, o segundo é a questão de que forma diferentes políticas públicas que pretendem criar ou incidir sobre territórios podem dialogar com extrema dificuldade. Essa é uma questão que eu acho que se eu pudesse ficar aqui tratando por um tempo, esse processo massivo de criação de territórios. Quando eu estudei o Sudoeste Paulista, eu encontrei N mapas que organizavam de maneiras completamente distintas numa mesma região, com recortes completamente. Um município sai e um município entra, uma questão é ressaltada e outra questão sai, uma ideia é posta a outra contra a outra. Então, como articular essas inúmeras iniciativas que pretendem trabalhar sobre a perspectiva territorial? Como dialogar isso? É possível você colocar uma proposta de gestão territorial a partir de uma unidade de conservação para dialogar com uma proposta de desenvolvimento territorial dessas políticas públicas? Como entender e como operar a partir desses recortes tão distintos? Terceiro, ou pensar a promoção de territórios a partir do enfoque que ressalte a participação e a articulação dos diversos atores envolvidos, desde o início, na definição dos critérios que estabelecem o próprio território. Só para dar um exemplo rápido, um território que está em um dos estudos de caso do último livro do OPA, que saiu, que é um território indígena, território da cidadania indígena da Raposa Serra do Sol, o território não é compatível com a terra indígena que está ali. Então, fica uma inconsistência geral, porque a definição desses territórios é de gabinete, ela é do gestor, que recorta a partir dos seus critérios, mas que não vai lá perguntar para os caras qual que é ali a fronteira, o espaço de ação deles. Não está levando em ponto território usado dos atores, por exemplo, dos indígenas ali no caso. Não leva essa concepção em consideração. Como tratar as questões dos conflitos, as enormes assimetrias de poder, retomando o que eu estava dizendo, e colocando uma questão que, na minha concepção, é fundamental, que é a dimensão fundiária. Como é que a gente considerar a dimensão fundiária historicamente tão importante no nosso país? Uma política de desenvolvimento territorial, porque eu falo de terra. Não estava preocupado com a terra. Então, não tem território sem terra. Essa é uma questão que, na minha tese de doutorado, eu estou programatizando mais a fundo. Como é possível isso, essa dissociação? É quase uma abstração operacional impensável. A última questão, por causa do primatário. O PRONET, como que, mesmo visto todos esses limites, como a gente pode pensar nas coisas positivas que essas políticas trouxeram? Então, o PRONET e o PTC, que é o Programa de Territórios de Identidade, e o Programa de Territórios da pandemia. Embora apresentem dificuldades na implementação, muito em função do caráter ainda recente de sua proposta, apresentem inovações institucionais importantes que não podem ser desconsideradas. Como aproveitar esse acúmulo? No caso, não tive aqui tempo, nem também tive a pretensão de detalhar um pouco a proposta de cada uma dessas políticas em termos de gestão do território. mas nos livros que estão disponíveis, vocês podem consultar isso. O Oba fez um trabalho de análise e descrição dessas políticas, bastante minucioso, em várias direções. Bom, eu vou ficar por aqui. A gente pode continuar conversando no debate.